Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 1 Pergunta 1 Qual é o seu único consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Pergunta 2 O que é que você precisa saber para viver e morrer nessa consolação? Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria? Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria? E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por uma tal libertação? Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria? Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria? Amém.